Como é que é a pavilhão atráfico? Dizes que sou um boi Só porque não me quero casar Tu bem querias mas nunca vais ser A mulher que eu hei de engravidar Disse que querias tu Disse que querias tu Tu bem querias mas aquilo que eu vou dizer Quando tu aqui vieres para te abastecer Só um foco Anda baby, conheça um foco Não jogas que te vou engravidar Oh baby Está melhor Falei de que o veio logo um peito Olha a briga Está que preparado? É a refrão outra vez Enquanto eu não ouvi o pavilhão Está a estar a passar alguém na rua E dizer o que é para mim? Ei, só porque Não jogas que te vou engravidar Oh baby Só porque não te quero engravidar Tu bem querias mas nunca vais ser A mulher com quem eu hei de engravidar Isso querias tu Isso querias tu Isso querias tu Tu bem querias mas nunca vais ter Ou seja destaca Aquilo que vai te acontecer Vem E não jogas que te vou engravidar Oh baby Só porque não está por tudo É para o pinto Porque ele É para o cule Eu não me entendo Está tudo louco Tudo bem vá Agora como se fosse Como se estivesse a passar aqui A Angela Merkel no palco Ok? Só porque Ela há para fora Só porque Tu não jogas que te vou engravidar Oh baby Só porque Minhas senhoras e meus senhores Recebam-me com um grande aplauso O homem que tem sete estacas à vista E uma enfiada no cu Miguel Sérgio Sérgio Sérgio